Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada não é pra falar sobre a gameplay mas como vocês estão vendo no título É sobre a série que eu estarei voltando para o canal cara jogando com os inscritos como o nome já diz É a série que eu jogo com vocês inscritos gurizada Bom essa série aí já faz muito tempo que eu não trago gurizada Mas eu pretendo voltar com ela cara Quando eu comecei a fazer ela normalmente era só no COD AW aí que eu tava trazendo a gameplay com os inscritos Que também era a gameplay com quem estava no clã que eu tenho para os inscritos né cara Eu tenho ainda o clã chamado Virtual Killers lá no AW Mas a galera não anda muito jogando no AW então o clã que meio que ficou abandonado né cara Mas ainda o clã está lá gurizada Tanto que aqui na descrição tem o grupo do clã caso você queira trocar uma ideia E queira entrar pro clã também só no COD AW né Porque como no BO2 não tem mais o Elite a gente acabou ficando só no AW mesmo né cara No Ghost ainda tem como ter clã mas a galera não gosta de Ghost né cara Então era isso aí cara mas não é sobre esse assunto que eu queria falar Mas sim sobre a série Como eu falei faz tempo que eu não trago mas eu estarei voltando cara E outro motivo de eu ter parado também gurizada É porque jogando com os inscritos aqui cara não tem como ter a participação de vocês cara Como minha internet é muito ruim Participação de vocês calma que eu vou explicar Participação de vocês no caso falando comigo entenderam Porque a minha internet é muito ruim e não tem como eu chamar vocês pro Skype pra gravar gurizada Então até por isso que eu parei com a série cara Mas gurizada Eu precisava comprar um headset igual esse que vai estar aparecendo na tela aí agora cara Só que por isso também que eu acabei com a série cara Por vários fatores, motivos, como vocês preferirem chamar Esse motivo do headset também E com esse headset que apareceu na tela aí Eu conseguiria fazer a série falando com vocês cara Mas eu não consegui comprar ele ainda Eu pretendo comprar pra trazer a série pra vocês Conversando com vocês lá no lobby Esse headset ia servir pra quê? Eu tenho um headset já É aquele 7.1 da Sony e tal Só que pra mim poder gravar com vocês Eu precisaria de dois Porque esse aqui eu uso pra gravar o áudio no PC E aquele headset que apareceu ali é de uma orelha só Então eu conseguiria ficar com o headset pra gravar no PC a voz E aquele headset pra trocar ideia com vocês E sair o áudio de vocês na gameplay Conversando pelo próprio play né gurizada E bom, como vai funcionar a série cara Eu vou voltar com ela já sem ter o headset Até eu conseguir comprar cara E outra coisa gurizada Esse headset aí acho que a grande maioria de vocês deve ter Ou já teve e tal Se algum de vocês já está no Playstation 4 E tem esse headset cara Queira me doar ou queira me vender Entra em contato comigo cara A gente pode conversar e a gente vê certinho Pra mim poder estar trazendo essa série Com vocês gurizada Outra coisa que eu queria falar também Sobre a gameplay gurizada Antes que alguém fale aí A hora que eu tava jogando de SMA ali Eu não estava de controle turbo cara Eu reparei que nessa gameplay eu tava atirando muito rápido cara Então até parece que é controle turbo Mas antes que alguém fale aí Não era gurizada E outra coisa sobre a série Todos os inscritos poderão participar Beleza gurizada? Toda semana eu estarei trazendo inscritos diferentes E outra coisa que eu queria fazer um vídeo também Pra falar sobre minha PSN Que ela funciona da seguinte forma gurizada Bom galera A minha PSN Como vocês sabem Ela tem Ela pode adicionar apenas 100 amigos Se você adicionar mais de 100 Ela fica bugada E gurizada Tem alguns que ficam brabo comigo Porque eu excluo a PSN Galera A minha PSN vai funcionar da seguinte forma Pra todos vocês inscritos Poderem adicionar É o seguinte Como tem 100 vagas O cara que ficar 10 dias offline Eu excluirei da minha PSN E adicionarei os outros convites Ah então quer dizer que se tu me excluir Eu não vou poder te adicionar? Não Se eu te excluir Você vai poder me adicionar ainda É só Se eu te excluir porque tu ficou 10 dias Manda um convite de novo Que assim que ficar outra pessoa 10 dias sem entrar Eu estarei te adicionando Excluindo essa pessoa Então é assim que funcionará A minha PSN Beleza gurizada? Então o vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham entendido tudo certinho E se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indicação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Desceram desse vídeo aqui Caso você tenha aquele headset Entra em contato comigo Beleza? Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!